Fala pessoal, Raul Guilherme aqui da Top Motos, tô com essa fera aqui, NH300 e a gente tá indo agora ao encontro de outra fera que virou um irmãozão, que é esse amigo Bill Motoka aí, ele vai tá passando tudo pra vocês dessa máquina. Tô saindo daqui agora com a NH300, tô indo ao encontro do Bill, a moto tá zerada, plástico no banco, queria inclusive deixar com ele do jeitinho que ela tá aqui ó, ligando o painelzão todo digital, são quase 8h20 da manhã, a moto tá ó, 0,0,0. Só que como eu vou pilotando ela até o encontro do amigo, essa moto vai chegar na mão dele aí, em torno de uns, no máximo 30km, então fica ligado aí no canal do amigo, ele vai rodar muito ainda com essa moto e tá passando a realidade pra vocês, pontos positivos, pontos negativos, a moto ficou linda, bora acelerar lá então com essa fera. Olá Motokas, essa é uma voz de estúdio, resolvi fazer pra vocês aqui um resumão de como é pilotar a NH300, já que o Raul, ele gravou também algumas partes com a GoPro dele, eu resolvi juntar aqui todas as imagens e fazer aqui um resumão, mostrando e contando pra vocês como é essa sensação de pilotar uma NH300 pela primeira vez. E já te adianto que o torque você já sente de cara, né? Subiu na moto, já sente aí uma moto mais forte, mais esperta na saída, uma moto que é praticamente aí a mesma pilotagem da NH190, tá gente? Pedaleiras levemente recuadas, você tem aí um guidão com posição relaxada de condução, o banco, é aquele tradicional banco da NH, um banco duro, né? Pode ser melhorado aí com a capa confort da GV Bancos, no mais, se o trajeto for curto galera, não chega a incomodar, tá? Esse meu trajeto que fiz aí com o Raulzinho, em torno de uma hora e pouquinho em cima da moto, não chegou a incomodar o banco, então tranquilo. A moto também fica bem completa com os acessórios da Rosarte Serraleria, né? Quando você coloca ali o protetor de carenagem, coloca pedalzinho extra pra esticar a perninha, defletor de vento, proteção para os punhos, aí você vai deixando a moto completona do jeito que você quiser. E aí vai ficando realmente muito interessante, né? Raulzinho me disse que eu podia acelerar um pouco mais a moto, é uma moto para test ride, tá gente? Claro que a moto ainda tá amaciando, ainda tá travada, mas você vê que ela chega muito fácil nos 110, 120 km por hora, 120 km por hora ali nos 6.000 RPM, então é uma moto que vai manter velocidade de cruzeiro, mas muito, mas muito fácil, tá? Para você que busca pilotar com o seu garupa, para você que vai viajar, para você que vai pegar realmente aí estrada, a motinha ficou realmente muito interessante, tá gente? Detalhe, câmbio da moto bem macio, a NH190 é uma moto que tem o câmbio característicamente um pouco mais duro, até 3.000 km, já na NH300 eu não senti, o câmbio já é bem macio, bem preciso, já com a moto zerada, isso aí é um ponto bem positivo, tá? Moto que trouxe o ABS de dois canais e ainda o pisca-alerta, em relação ao freio traseiro desta unidade em teste no caso, tá? Essa tá com freio ainda que precisa de ajuste, tá? Ela tá acionando o ABS muito cedo e não tá freando legal, mas acredito que seja só questão de ajuste, tá? Já o dianteiro tá excelente, tá ótimo, então nessa unidade o ABS tá muito intrusivo, o Raulzinho me disse que vai regular, realmente deu para sentir nas frenagens que a moto precisa mexer no freio. Moto traz também ali a tomada USB, painel digital com indicador de marchas, lembrando que tem um motorzão aí com arrefecimento feito por líquido, câmbio de 6, velocidade, 25,2 cavalos, 2.45 de torque, então a configuração é bem legal aí, vai ficar aí bem interessante na categoria, categoria que traz uma Lander, que traz uma XRE, que vem chegando aí uma Scram 411 também, e temos aí a NH300 chegando para buscar o seu espaço ao sol. Raulzinho estava comentando em relação à proposta da moto, né, de não ser exatamente uma crossover, também de não ser exatamente uma Trail, é uma moto coringa, é uma moto que tem essa questão de ser uma moto para estrada, né, que tem o custo de suspensão um pouco menor do que uma moto Trail raiz, mas ela traz as rodas raiadas e traz um pneuzão mais para o off, então é uma moto que pode ser usada na estrada, pode ser usada também no off-road. Raulzinho estava até brincando lá no castelo, né, puxando no grau, a galera achou que era Bilzinho. Bilzinho não se atreve a essas coisas não, viu? Isso aí é só coisa para profissional. Era um ambiente fechado, um ambiente controlado, tá no canal, tá? Gravei uns shorts rapidinho e o Raul chamando a NH300 no grau, a galera curtiu e falou Ih, rapaz, agora vai vender para caramba porque a moto dá para fazer grau, brincadeiras à parte. Ela traz aí essa pegada crossover com uma pitada Trail, então é uma moto coringa que vai rodar bem na cidade, que vai rodar bem aí também na estrada e está tudo certo. Em relação agora ao tanque pequeno da moto de 11 litros, né, a galera comentando, caramba, tanque pequeno, teremos em breve, tá, gente, mais testes com a moto, teremos aí o consumo para saber se realmente o tanque ficou pequeno, se ela vai ter uma média acima de 300 km de autonomia, então vai ser uma autonomia até bacana, né, você vai fazer uma viagem ida e volta praticamente, se for uma viagem curta, 300 km ela vai e volta com um tanque só. Isso aí a gente vai testar mais para frente para poder fazer a autonomia certinho, tá? Esse teste foi um pouco ocorrido, Raulzinho precisou levar a moto de volta para poder deixar para a galera testar lá na loja, então lá na Top Motos RJ a moto vai estar à disposição para test ride durante esse mês de maio, tá, gente? Ele deve voltar com a moto no final do mês para a gente testar mais um pouco, então se você quer realmente testar essa moto, quer ver essa moto de perto, é só chegar na Top Motos RJ porque essa moto sai lá com a primeira revisão grátis, segunda revisão à mão de obra, tanque cheio, capacete grátis e Raulzinho entregue em todo o Rio, tá? E lá na Top Motos RJ você vai poder fazer o test ride nessa unidade que eu testei também. Em relação ao grupo CRC 40 anos na região de Sorocaba, primeira revisão grátis e um presentão do Biomotoca, olha que bacana, o Silvio vai te dar aí a primeira revisão grátis e você vai levar ainda um presentão do Biomotoca, se você é de São Paulo, região de Sorocaba, passa na CRC para garantir a sua NH300 também ou qualquer outro modelo da Dafra, tá? As condições especiais valem para toda a linha Dafra, zero quilômetro. Conforto da suspensão, moto muito confortável, tá, gente? Rodamos ali no Castelo, na parte de Paralelipip, desse pneuzão Pirelli, é um pneu que realmente absorve legal os impactos, tem muita aderência para a pista, tem muita aderência para a chuva, esse pneu deixa a moto realmente com uma pegada mais confortável, principalmente se você baixar um pouquinho as libras, tá? Pode usar ali duas libras abaixo do recomendado pelo manual, que você vai ter uma moto muito, mas muito confortável, tá? E o banco um pouco duro, então você acaba tendo aí a ajuda da suspensão e também da pneu usada para o seu conforto. Mais uma vez lembrando, o banco pode ser melhorado. Consegui alguns trechos aí de top speed, na faixa de 141, 142 aproximadamente, sem forçar, tá, gente? Como era feriado, pista bem tumultuada, não deu para fazer muita graça, e aqui não tem muita reta também, né? Acaba sendo uma pilotagem perigosa, eu estava bastante preocupado com as cenas do pneu, moto zerada, né, com 20km rodados, o Raulzinho só trouxe a moto da casa dele ali para o castelo para a gente poder testar, então estava com cera no pneu, e eu fazendo as curvas ali a 130, 140, estava um pouco preocupado com a estabilidade da moto, mas foi de boa, tá? Deu para alcançar aí 140, 141, 142, se não me engano, e aí você vai acompanhando nas imagens aí, Bilzinho, com o Test Ride da NH300, uma baita moto na categoria que vai chegar para fazer barulho, viu? Grande interesse da galera no momento, a NH300 realmente está aí muito bem cotada entre a galera, uma das motos mais esperadas do ano, lembrando que a Dafra precisa sim abrir mais lojas, expandir suas concessionárias pelo Brasil, mas eles estão focados no momento em abastecer sua rede, para não faltar moto, para poder atender a galera, então a NH300 está chegando já em todas as concessionárias Dafra pelo Brasil, aproximadamente 40 lojas, tá, gente? E logicamente eu vou cobrar os caras lá, queremos mais lojas, está todo mundo pedindo mais uma Top Motos no Rio de Janeiro, está todo mundo pedindo uma Top Motos no Espírito Santo, a galera quer ver Raulzinho espalhado aí por todo o Brasil, o Raulzinho está bem em contato com a galera, viu? Afinal de contas, são muitos mimos aí, né, na compra da sua moto zero quilômetro, primeira revisão, segunda revisão, mão de obra, capacete, tanque cheio, a galera realmente está bem empolgada aí, se outros donos, né, se outros donos de loja fossem como o Raulzinho aí pelo Brasil afora, a Dafra estaria mais bem cotada, lembrando, hoje em dia a Dafra tem ótimos fornecedores, tá, gente? Está fechada com a Sim, a Sun Yang Motors lá de Taiwan, que é o caso da NH300, e também com a TVS indiana, uma gigante aí na produção de motos, a parte 200 é uma fabricação TVS da Índia, e a NH300, também a NH190, a Citcom, a Cruisin 300, são fabricadas lá em Taiwan pela Sim, a Sun Yang Motors, tá? Então hoje a Dafra acertou com seus fornecedores, as motos têm muita qualidade, eu estou aqui para testar e aprovar esses produtos, tá? Logicamente, acontecendo alguma coisa, algum ponto negativo, eu vou relatar para você também, como é o caso aqui do Banco Duro, que eu já te falei, que eles aproveitaram o banco da NH190, é um banco que você pode mexer caso se incomode, questão da relação da parte 200, por exemplo, o pessoal reclamava muito que era uma relação muito cara, hoje em dia já temos aí relação nacional vendida no Mercado Livre, com o preço muito em conta, então a galera tem usado aí a parte 200 também como moto para trabalho lá em São Paulo, moto que não quebra, né, galera? Pô, a moto é pau para toda obra, a moto não quebra, e tendo as peças compatíveis de fornecimento nacional, vai ficando mais fácil de manter as motos da NH, por exemplo, tem uma lista enorme de peças compatíveis, tanto a 190 quanto a 300, vão poder aí aproveitar uma enorme lista de peças compatíveis, peças que estão disponíveis lá nos grupos Biomotoka, tá, gente? Primeiras impressões da NH300, a moto está aí um pouco presa ainda, mas deu para alcançar aí 120, 130, 140 com facilidade, então é uma moto que deve chegar aí facilmente nos seus 160 de top speed, tá, gente? Bora amassear mais um pouco a moto, bora pegar um retão aí para acelerar tudo que dá, tem muita curva, muito carro na estrada, mas deu para ver que a moto está mais interessante, está bem mais forte do que a NH190, e vai sim ser uma moto bem interessante aí na categoria. Faça um test ride, depois vocês me contam aí como é pilotar uma NH300, em relação à ciclística, em relação ao conforto, mantendo aí a mesma coisa da NH190, porém agora a moto está bem mais esperta, com mais fôlego para você pegar a estrada, e depois de amaciar então, meus amiguinhos, aí sim o negócio vai ficar interessante, tá? Vantagem em relação ao câmbio, que está bem macio, em relação a 190, que só amacia depois de 3 mil, isso aí aconteceu com várias motos, né? No mais, bora rodar, bora curtir aí a NH300, são apenas as primeiras impressões, nesse teste aí corrido no feriado, mas em breve a moto volta, e aí eu vou poder ficar com a moto mais tempo, para poder sentir um pouco mais da moto, tá? A questão de vibração, é uma moto que vibra mais do que a NH190, já era esperado, né? Motor maior, trazendo aí vibração acima de 120 por hora, você já sente na pedaleira, sente também no guidão, então a moto aí, com o giro mais alto, 120, 130, você vai ter um pouquinho de vibração, mas não chegou a incomodar não, tá gente? Mas vibra um pouco mais do que a NH190. No mais, o que eu tinha para contar nesse primeiro momento, era isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, obrigado Raul pela moral, obrigado Silvio pela moral, obrigado Daphra, obrigado a você inscrito, que faz com que tudo isso aconteça, que faz com que o canal permaneça no ar, postando vídeo todo dia, buscando sempre as melhores informações para vocês, por aqui segue o jogo, eu não vou parar, até te mostrar todas as motos do mundo, galera, beijo grande, beijo do Bill. beijo do Bill.